Estou vendo tudo mesmo, era? Oi! Maru, que palavra de caminho, né? Registrar aí a fazenda do seu Antônio Antônio Abelho Como é o Antônio Augustinho, é? É! Está aqui a nossa fazenda Aqui nós arranhamos suado Nós não podemos abrir A luta do povo, né? É, nós não podemos abrir para ninguém Esse pedacinho de terra está no ouro Eu nem dou nem renda É isso mesmo O que nunca falou para mim? Eu tive doente um tempão Me chamou lá E o arrastado da sua terra Do bordo Aí eu tinha batatado por lá E o barato de perdoa Agora que eu não trabalhei mais aí Porque eu fiz doente Mas eu vou começar a ficar por aí Eu tenho a cabalhinha por aí agora Esse ano não vou tentar Trazendo o cabalhador aí Tudo que tem nome, né? É, é E a cabalhador? É Estourado Ele é trabalhador Já podia se aposentar já Porque a mão já mostra que é trabalhador, né? Ele disse que mostra para a professora Ele disse que a professora está reclamando Ele deu a mão trabalhada, né, viado? A professora tem um carro ali Olha isso, olha isso E aí, vem Vem, virar o carro do velho ali Vai dar E aí E aí E aí